Os destaques desta edição Subiu para oitenta e um o número de diagnosticados com covid-dezenove no Amazonas e um homem morreu em Manaus com suspeita da doença. Governo do Amazonas sanciona a lei que proíbe reajuste de produtos e serviços e prevê redução de quarenta por cento na arrecadação em dois mil e vinte. Empresários fazem encarreata pedindo reabertura do comércio em Manaus. Senado vota na segunda-feira auxílio de seiscentos reais para trabalhadores. Os números do coronavírus no Brasil, noventa e duas mortes e três mil quatrocentos e dezessete casos confirmados. Brasil proíbe entrada de estrangeiros em voos internacionais. Bolsonaro é proibido pela justiça de adotar medidas contra isolamento. ONU prevê retrocesso de vinte a trinta por cento no turismo internacional por pandemia. Um terço da população mundial está em isolamento. Denarque desarticula laboratório de drogas e prende homem envolvido com práfico no bairro da Redenção. Populares espancam assaltantes que são salvos pela polícia no bairro de São José. Corpo de mulher com sinais de estrangulamento encontrado dentro de um saco na reserva Duque. Na caixueira alta, outro foi encontrado com perfurações pelo corpo. Homem é morto quando conversava com amigos no bairro Terra Nova dois. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. A sexta-feira foi de pouco sol, mas com temperatura elevada e hoje não será diferente, com máxima de trinta e três graus. O clima a tempo fala que é de noventa por cento, a chance de chover dez milímetros. Manaus amanhece com vinte e cinco graus de temperatura e oitenta e seis por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com nove quilômetros hora de velocidade. É sábado, vinte e oito de março, dia de Santa Gisela da Baviera. Chegamos aos oitenta e sete dias do ano e faltam duzentos e setenta e nove para terminar dois mil e vinte. Também é o dia do diagramador, dia do revisor e o dia nacional de lutas estudantis. O Rio Negro subiu só um centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e cinco metros e treze centímetros. Já encheu sete metros e sete centímetros. Com boa visibilidade, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Cinco horas e cinquenta minutos em Manaus. Cinco horas e cinquenta minutos, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Em Manaus, empresários se reuniram durante carreata realizada na tarde de ontem para solicitar o retorno da atividade econômica no Amazonas. Proprietários do segmento do varejo e de serviços se concentraram às dezesseis horas no posto setecentos na avenida de Jauma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, e percorreram as principais avenidas da cidade até a concentração final na Ponta Negra. Peregrini, bom dia, era muito carro, Peregrini. Muito carro, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, muito carro ontem, muita gente reivindicando, muita gente, né, com suas ideias, querendo voltar ao trabalho, muita gente se manifestou. E outra carreata como essa, Paulo, deverá acontecer na próxima segunda-feira, dia trinta, às dez horas da manhã, ali bem em frente ao conjunto Santos Dumont. Lá que será o ponto de concentração, né? Deverá dar muita gente também e essa carreata deverá ter o mesmo objetivo dessa que foi grande no dia de ontem, Paulo. Peregrini, em tempos de covid-dezenove, em tempos de reclusão, pessoas que devem ficar em casa, muitas lojas de conveniência, impostos de gasolina abertos durante a noite inteira, Peregrini. Isso já foi detectado nessa madrugada e um bar, os cinco estrelas aqui no Jatulio Vargas também abertos, muitas mesas colocadas ali, próximo à calçada Peregrini. E cadê a fiscalização, né, Paulo? A gente viu, viu que a fiscalização impediu que algumas lojas abrissem, até loja de vender carro, né? De alugar carro, foram fechadas, foram lacradas, o pessoal chegou lá, né? E mandando fechar e mandando fazer valer mesmo o decreto, a lei, mas e aí no centro? E os bares, mesa no meio da rua, todo mundo concentrado, por isso aí não tem lei não? Aconteceu aí no centro da cidade, quando é no bairro distante, né? As pessoas falam assim, ah, mas é difícil fiscalizar uma cidade grande como Manaus e tal. E no centro da cidade? Qual é a desculpa? Pois é, Peregrini, nos postos de gasolina também, muitas lojas de conveniência também abertas e vendendo, claro, cerveja, né? Peregrini com os carros parados ali e tal, e o pessoal tomando uma cerveja de leve. É, né, Paulo? Tomando ali todo mundo junto, o chato é que tá todo mundo junto. Quando é pra pegar a cerveja, vender e o pessoal levar pra tomar em casa ou em qualquer outro lugar, tudo bem. Mas pra tá aglomerado, isso aí a gente sabe que não pode, né, Paulo? Peregrini, quem gosta de assistir o Jornal da Manhã através do aplicativo humano, o aplicativo humano é uma coisa à parte. E muita gente dizendo aqui que parece que a rádio difusora pegou aqui o coronavírus. Nada a ver, já que o aplicativo humano é um aplicativo e hoje ele está fora do ar, pelo menos por enquanto fora do ar. Você pode sintonizar a rádio aí, normalmente, através, claro, nossas estações que estão, a nossa estação que está aí no ar. E você pode sintonizar a rádio também em difusora vinte e quatro H. É, né, Paulo? E o nosso tradicional, como você tem, o nosso noventa e vinte vírgula nove, você pode ouvir o rádio tradicionalmente também. E o nosso aplicativo humano, temos certeza que, né, daqui a pouco, nossa equipe técnica também. E que a gente ouve falar também, Paulo, é que a demanda para o aplicativo humano, principalmente agora, com agora a aula pelo aplicativo humano, né, da rede estadual, da rede municipal que usa a internet e aplicativo humano também, né, tem deixado aí esse aplicativo muito carregado. É, sem dúvida alguma, muito carregado porque está sendo muito utilizado. Mas, Peregrini, e o tempo como é que está? Doblado, Paulo Guerra, onde estamos nesse momento? Nós estamos nesse momento na Alameda Código Ferreira, proximidade do Terminal Cinco. Acabamos de deixar ali o pronto-socorro João Lúcio, Paulo, e demos uma paradinha por aqui, onde a gente conversa com motoristas e cobradores, para saber como é que está o sistema rodoviário. E por aqui, Paulo, é ameaça de chuva, assim, para qualquer momento. Pachados macabros, corpo de mulher dentro de um saco, encontrado na reserva Duque, na reserva Duque, e o de um homem na cachoeira Alta Peregrini, também com sinais de perfuração pelo corpo. Pois é, Paulo, essa moça, essa jovem que foi encontrada, já que ela aparenta entre vinte e cinco e trinta anos de idade, o corpo foi encontrado lá, dentro de um saco, né, próximo ali a reserva Duque, aliás, é uma área de desova já bastante conhecida. Eu lembro que no final do ano passado, Paulo, nós divulgávamos aqui que um cemitério clandestino foi encontrado lá nas matas da reserva Duque, e ontem também não foi diferente, uma mulher foi encontrada com perfurações, com sinais também de estrangulamento, e possivelmente, Paulo Guerra, ela estaria usando droga no local, já que foram encontradas trouxinhas, né, lá no local. O homem foi morto quando conversava com amigos no bairro Terra Anel, Terra Nova 2, Peregrini, ele tinha passagem pela polícia? Tinha, Paulo, já tinha, né, passagem pela polícia, e tinha vinte e seis anos de idade, ele conversava com amigos, quando de repente, Paulo Guerra, apareceram dois homens. Eles estavam a pé, um deles fortemente armado com uma pistola, disparou várias vezes contra o corpo da vítima. As, as principais, né, os órgãos principais que acertou, foi a cabeça, né, pegou na cabeça um dos tiros, e o outro pegou no meio do peito. Os outros estavam com ele na escada, todo mundo saiu correndo, a escada ficou banhada em sangue. Um homem foi preso ontem, Pelegrini, carregando numa sacola, ele havia roubado de uma senhora, eh, cinco garrafas de álcool em gel, Pelegrini. É, rapaz, o pessoal tá roubando demais esse negócio aí, você passar com álcool em gel, todo cuidado é pouco que o pessoal tá roubando. É, todo mundo querendo ter uma garrafa de álcool em casa, esfregando, ó, acabou que não tomar banho não, mas lavar água com álcool é aqui e ali, né, Paulo? Pois é, tem gente que tá querendo tomar banho com álcool em gel, né, Pelegrini, pra ver se, se fica imune. Pois é, rapaz, eu ia pegando uma queda histórica ontem em casa de mamãe, fui visitar a mamãe, mamãe passou álcool em gel até no chão, culpando assim. O cara pisava, é um convite, é uma queda. Mamãe, não faça isso, é só pra levar a mão. Pelegrini, e o trânsito como é que está? Tranquilo, né, Alberto Pelegrini? Ô, Paulo, muito tranquilo até o presente momento, Paulo, a movimentação também durante a semana chamou muita atenção, você colocava aqui durante a semana que a movimentação no trânsito tendia a ficar cada vez menor, né, Paulo? E assim foi, devido à suspensão das aulas, dos serviços também na rede municipal, na estadual também, os funcionários também públicos também não estão indo ao trabalho, o comércio em geral, e com isso, Paulo, o trânsito fica como se fosse dia de sábado ou domingo, todos os dias na cidade. Coisas inimagináveis acontecendo no Brasil, São Paulo se transformou numa cidade fantasma, só setenta por cento da falta de ônibus está funcionando e sem passageiros, Pelegrini. Sim, isso tem acontecido também, rapaz, eu pensei que nunca ia ver isso. Ontem eu vi uma pata-choca com cinco ou seis passageiros apenas, bem vazia, pata-choca, ainda assim a pata-choca ainda ia se arrastando, Paulo. Pois é, e eu vi uma pata-choca também ontem na Efigênio Salles, em pane mecânica, Pelegrini, trabalhando o trânsito como sempre. Como sempre, né, Paulo? Ah, porque anda muito lotado, né? Isso não, tá aí, tá indo praticamente vazia e a pata-choca, e ela quebra no meio aqui, o negócio já dá medo, né, Paulo? A bicha fica toda descangotada ali, fica quebrada no meio, eu não sei como essas pata-chocas continuam rodando em Manaus. Umas delas, Paulo, já não tem a menor condição de se falar de sério. É verdade, Pelegrini. Pelegrini, até daqui a pouco, quando você vai trazer todos os detalhes do que aconteceu nas últimas horas na cidade, como sempre, informando em primeira mão. Tudo sim, Paulo, vamos trazer essas e outras informações, dizendo aí aos nossos ouvintes que nós estamos nas ruas da cidade, quem for dirigir agora tem que ter um pouco de cuidado, a visibilidade ainda é um pouco prejudicada, temos tempo nublado, pelo menos aqui nessa área onde nós estamos nesse momento, que é a zona norte, acabamos de passar na zona leste de Manaus. Daqui a pouco, nós vamos voltar, sim, com essas e outras informações. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus, barreiras sanitárias são instaladas em Iranduba para reforçar o combate ao coronavírus. A reportagem é de Jota Rai. Mais de mil e quinhentos veículos foram abordados entre quinta-feira e ontem, depois que a Prefeitura de Iranduba instalou duas barreiras sanitárias para orientar o público sobre as medidas de prevenção ao coronavírus com destaque para constante lavagem das mãos com água e sabão, higienização com álcool em gel e o isolamento social. As barreiras são, respectivamente, nas proximidades da ponte jornalista Felipe Dau e no quilômetro onze da rodovia Manuel Urbano na intersecção com a Carlos Braga. A agência reguladora dos serviços públicos concedidos, delegados e contratados do estado do Amazonas, Arcepan, também participa das abordagens com a equipe da Prefeitura. Estabelecimentos de todo o município que recebem turistas foram notificados para que fechem as portas enquanto durar o risco da covid-dezenove. A presidente da comunidade de Paricatuba, Jaqueline Lins, enviou um áudio à nossa redação fazendo um apelo para que os turistas não visitem as ruínas históricas neste período. Não venho para o Paricatuba neste momento. Estamos evitando aglomerações de pessoas. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. Fique em casa. O secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza, voltou a pedir o engajamento da comunidade nas ações de combate ao coronavírus. É necessário que a população entenda a importância do isolamento social. Então, nos ajude a prevenir que o vírus do coronavírus chegue até a sua casa ou atinhe algum do seu familiar. Para o Jornal da Manhã, J. O Serviço Geológico do Brasil, em virtude da atual situação delicada pela qual estamos passando, informou que o anúncio do primeiro alerta de cheias para Manaus, dois mil e vinte, será realizado pela primeira vez de forma virtual. As informações serão transmitidas no dia trinta e um deste mês, a partir das dez horas da manhã, em seu canal no YouTube. Após a apresentação, a equipe de engenheiros ficará disponível para o esclarecimento de eventuais dúvidas que poderão ser enviadas pelo próprio YouTube ao longo de toda a transmissão. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado recebeu o duzentos e cinquenta mil doses de vacina contra a febre afitosa. As doses estão sendo encaminhadas para vinte e nove municípios que participam da primeira fase da campanha de vacinação contra a febre afitosa em dois mil e vinte. A campanha de vacinação no Amazonas é dividida em duas etapas. Em quarenta e um municípios que compõem as calhas dos rios Amazonas e Solimões serão vacinados bovinos e bubalinos nos períodos de quinze de março, já começou, a trinta de abril e de quinze de julho a trinta e um de agosto. Nos demais vinte e um municípios, nas calhas dos rios Negro, Madeira e no sul do Amazonas, o calendário de vacinação ocorre nos meses de maio e novembro. A agência de defesa agropecuária e florestal do estado informa aos produtores rurais que a guia de trânsito animal está sendo expedida normalmente, levando em consideração uma adoção de medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus covid-dezenove no estado. A GTA trata-se de um documento obrigatório para o trânsito de animal para qualquer finalidade, tanto dentro quanto fora do estado. Está suspenso o sorteio da campanha nota premiada a Manaus pelos próximos noventa dias. A medida foi tomada pela Prefeitura após a Caixa Econômica Federal anunciar a suspensão temporária das extrações dos números da Loteria Federal em razão de restrições e medidas impostas pelos governos e municípios no combate ao novo coronavírus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu ontem mais de trezentos frascos de álcool em gel e setenta máscaras cirúrgicas durante fiscalizações em estabelecimentos na zona centro-sul. Os frascos de álcool foram apreendidos em uma distribuidora na Avenida de João Batista após os fiscais constatarem por meio das notas fiscais apresentadas que houve prática abusiva e aumento de preço injustificado. No total foram retiradas trezentos e trinta e oito garrafas de álcool. Em uma farmácia no bairro do Aleixo, as equipes do Procon recolheram setenta máscaras cirúrgicas. A apreensão aconteceu por falta de notas fiscais. O balanço parcial da primeira semana da campanha nacional de vacinação contra a influência aponta que aproximadamente cinquenta mil idosos já receberam a imunização em casa e mais de quatro mil pelas estratégicas drive-thru iniciadas em Manaus nesta sexta-feira nos estacionamentos de shoppings, causando inclusive grandes engarrafamentos. O prefeito Arthur Neto pediu calma e fala sobre a importância da prevenção. Eu queria dizer, sobretudo, as pessoas das gerações acima de sessenta anos de idade. Fiquem em casa, a primeira coisa. Segundo, não saiam para ir ao UES. Vão de carro com algum parente, algum amigo, um táxi. Vão de carro até um drive-thru. Colocam o braço pra fora, é vacinado contra H1N1. Pronto, tá resolvido. O que fortalece, do ponto de vista da resistência imunológica, aquela pessoa. Nós ouvimos idosos dizerem que tinham medo de não ter vacina pra todo mundo. Tem. Eles são a prioridade. Esse grupo é prioritário. Eu sou desse grupo, desse grupo que é considerado um grupo de risco. Então, a vacina tem para todos. Nós temos cento e onze mil e pouquinhos cidadãos e cidadãs, acima de sessenta anos em Manaus. A nossa meta é vacinar cento e onze mil e pouquinhas pessoas aqui em Manaus. Nossa meta é vacinar todos. Seis horas e dez minutos em Manaus. E segundo a diretora do Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Ângela Nascimento, as estratégias da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Manaus estão sendo planejadas para favorecer o isolamento social dos idosos com a vacina de casa em casa e com vacinação no serviço Drive-Thru, onde não há necessidade de um idoso sair do carro para ser vacinado, como bem disse ainda há pouco o prefeito Arthur Vigílio Neto. Durante sete e vinte dias, as famílias inseridas no programa Bolsa Família terão seus benefícios assegurados, não podendo ser suspensos ou excluídos nesse período. O alerta da Prefeitura de Manaus é para evitar aglomeração de pessoas, elas não estão realizando atendimento presencial, evitando a transmissão do novo coronavírus causador da covid-dezenove. Os procedimentos de averiguação e revisão cadastral também estão interrompidos conforme a portaria trezentos e trinta barra dois mil e vinte do Ministério da Cidadania, como explica a secretária da SEMASC, Conceição Sampaio. Já. A recomendação do nosso prefeito Arthur Neto é que você fique em casa e fique tranquilo. É importante, qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato pelos telefones nove oito oito quarenta e dois vinte e um trinta e sete e o nove oito oito quarenta e dois três mil. Ou então você também pode falar conosco, tirar suas dúvidas pelas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. SEMASC, Manaus. Serão priorizadas as famílias que tiveram os cadastros bloqueados a contar do mês de fevereiro por motivos de renda per capita ou condicionalidades, como frequência escolar e pesagem. Alguns procedimentos e mudanças serão realizados somente com autorização do governo federal, visto que o mesmo é responsável pelo gerenciamento nacional do programa de benefício. Temos informações com o repórter José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Nem todas as precauções tomadas pela administração municipal foram capazes de evitar a entrada da covid-dezenove em Manacapuru. Depois do vazamento da notícia de que havia dois casos confirmados na cidade, um movimento sistemático encheu as redes sociais de informações desencontradas, deixando a população apavorada sem saber em quem acreditar. Somente depois da confirmação oficializada pelas autoridades da saúde do estado, é que a calmaria voltou à sua normalidade. Doutor Rodrigo Balbe, secretário de saúde de Manacapuru, detalha a situação da doença dentro do município. De fato, os dois casos foram confirmados, né? Por exames laboratoriais, inclusive foi feita a contraprova, né? Então, os pacientes foram identificados do ponto de vista laboratorial por comportadores do coronavírus. Então, é fato isso. A população ficou um tanto ansiosa, né? Porque surgiram vários fake news, né? No decorrer do dia e tal. Mas quando foi já uma e meia, duas horas da tarde, a EFS veio com a notícia oficial. E em seguida a gente também tornou aqui, através de uma coletiva que o prefeito convocou, tornou também informação oficial para Manacapuru. O fato é que causou um alvoroço na cidade, mas isso já era esperado, porque Manacapuru é um município muito próximo a Manaus, e essas pessoas que contraíram o vírus foram pessoas que se dirigiram a Manaus, né? Estiveram em um município de Manaus. Então, foram pessoas que adquiriram o vírus lá, contraíram o vírus lá em Manaus. Bob disse ainda que hoje a situação se encontra de forma de transmissão comunitária, sem saber de onde vem o vírus, e pediu para que as pessoas fiquem em casa. O quadro geral da doença em Manacapuru desde o fechamento dessa matéria está assim. Nove casos notificados, quatro casos em investigação, três casos descartados, sessenta pessoas em monitoramento, e dois casos confirmados. De Manacapuru, Zé Guideia, para o Jornal da Manhã. Seis horas e quatorze minutos em Manaus. Uma informação para as pessoas que acompanham sempre o jornal através do aplicativo Manu. Nenhum aplicativo nada tem a ver com a emissora que contrata esse serviço. E também não temos transmissão pelo Facebook. O Ministério Público Federal expediu recomendação à Prefeitura de Santo Antônio do Issaia, ao Distrito Sanitário Especial Indígena, do Alto Solimões, requerendo a adoção de uma série de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na região. O motivo foi a confirmação na última quarta-feira do primeiro caso de covid-dezenove na cidade. Um médico do Nessei, Alto Solimões, atuante na saúde indígena, teve diagnosticado positivo, foi, teve diagnóstico positivo para a doença. O governo do Amazonas informou que kits para a realização de exames para diagnóstico do novo coronavírus foram disponibilizados para os sessenta e um municípios do estado nesta sexta-feira. De acordo com a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, o Laboratório Central de Saúde Pública, lá cem, quarenta por cento dos municípios já receberam os kits. O governador Wilson Lima sancionou na manhã de ontem a proibição de majoração de preços em produtos ou serviços no Amazonas durante todo o período em que o estado estiver seguindo o plano de contingência de enfrentamento ao coronavírus. O governo também anunciou a previsão de queda de quarenta por cento em arrecadação no ano de dois mil e vinte. Para fim de definição de majoração de preços, a gente pega os preços do dia primeiro de março, agora de dois mil e vinte, detalhou Lima, ao comentar a majoração sem justa causa. Também foi sancionada a lei que proíbe que concessionárias de distribuição de água e energia elétrica realizem corte de fornecimento em casas por falta de pagamento em situação de extrema gravidade social, incluindo pandemias como é o caso do coronavírus. O governador também anunciou e enviou à Assembleia Legislativa de um pacote de medidas que desvinculam receitas estaduais e as canalizam ao enfrentamento do novo coronavírus, o covid-dezenove. Ele também sancionou leis que beneficiam consumidores e disse que está discutindo com representantes do setor comercial alternativas para a retomada gradual da atividade econômica, o que dependerá do comportamento do covid-dezenove no estado. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que morreu nesta sexta-feira um homem com suspeita do novo coronavírus que estava internado no hospital e pronto-socorro Delfina Abdelaziz. O paciente de quarenta e seis anos foi internado na manhã de ontem e tinha histórico de comorbidades como asma e doença cardiovascular crônica. O Laboratório Central de Saúde Pública realizou a coleta de amostras biológicas do paciente e o resultado ficará pronto por todo este sábado. O Amazonas tem oitenta e uma pessoas com diagnósticos confirmados do novo coronavírus, o covid-dezenove. Nas últimas vinte e quatro horas foram identificados dois casos de covid no município de Manacaburu e mais doze casos na capital, Manaus. Com isso, sobe para seis o número de diagnósticos positivos no interior. Os outros casos são em Parintins dois, Boca do Acre um e Santo Antônio do Iça um. Em Manaus, são setenta e cinco casos. Na live desta sexta-feira, transmitida pelas redes sociais do governo para atualização de informações sobre o novo coronavírus no estado, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, reforçou o pedido para que a população siga em isolamento social. Para ela, a medida tem surtido efeito, dando como exemplo o reduzido número de pacientes internados em estado grave, assim como a baixa letalidade entre eles, uma morte e outra em investigação. Polícia. Polícia. Dois homens ainda não identificados foram agredidos pela população na noite de ontem por volta das vinte horas na rua oito do bairro São José Operário. Eles são suspeitos de cometerem arrastões na área. De acordo com o tenente Davi Santos, da nona companhia interativa comunitária, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência após a população ser assaltada pelos criminosos. Eles estavam utilizando uma arma de fogo falsa. Os populares perceberam a ação e acabaram capturando os suspeitos e começaram a agredi-los fisicamente. Terminaram sendo salvos. No início da tarde de ontem, policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, deflagraram a ação policial que resultou na desarticulação de um laboratório de drogas e na prisão em flagrante de Ranieri da Silva Pinheiro, de trinta e oito anos, por envolvimento com tráfico de drogas em Manaus. No lugar foram apreendidos cerca de doze quilos de drogas. A ação coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, através da delegada Emília Ferraz e pelo delegado Paulo Mavenier, diretor do DENARC, foi desencadeada após duas semanas de investigação realizada pelas equipes do departamento. Conforme a Mavenier, os policiais do DENARC conseguiram prender o indivíduo na casa dele, na Rua Quatro Conjunto Iléia, bairro da Redenção. Dos doze quilos de drogas, nove são de cocaína pura e três de maconha do tipo skunk. No local também, apreenderam uma estufa, uma balança de precisão, peneiras, além de material para mistura e embalo das drogas. Alberto Peregrino, homem, estava equipado. Estava, Paulo, estava daquele jeito, né, Paulinho? Até que deu ruim pra ele. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu. Parabéns à polícia que prendeu um monstro. Prendeu um desgraçado, um lixo humano. André, o Cárcio de Oliveira, de vinte e quatro anos, estuprador. Ele foi preso, Paulo Guerra, na manhã de ontem, pelo crime de estupro de vulnerável, que aconteceu no último dia quinze de abril do ano passado. E teve como vítima uma criança de seis anos de idade. O André, o Cárcio de Oliveira, esse bandido safado ordinário, estuprou uma criança de apenas seis anos de idade. A prisão aconteceu na casa, lá da mãe da vítima, no bairro do Coroado. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que tem o comando da delegada competente, delegada Joyce Coelho, prenderam esse bandido, prenderam esse desgraçado. Rapaz, mas a família também deixou um desconhecido frequentar a casa, ele se oferecia para dar aulas para a menina, depois se oferecia para deixar a menina na escola, e num determinado dia deixaram ela, a criança e ele sozinho em casa. Ele aproveitou e estuprou a criança. Mas, rapaz, a família, né? Tem família que deixa ficar sozinho com uma criança, deve ser chamado também as chinchas, como o caso do André, o Cacho de Oliveira, de vinte e quatro anos, estuprador desgraçado, foi preso pela polícia, tomara que ele pegue o coronavírus, tomara que ele morra, esse André, o Cacho de Oliveira, bandido, estuprador, de criança. Daqui a pouco ele me diz, Pelegrini não fala assim que ele tem família. Então leva lá para a tua casa, para te ver o que ele faz com a criança que estiver por lá. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens são presos, eles estavam, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, roubando o fio, cabos, cabos de eletricidade, dois homens que não tiveram nome divulgado, infelizmente, de cinquenta e cinco, outro de trinta e seis anos, foram presos, isso lá na zona leste da cidade, estavam roubando cabos de eletricidade, e fios de telefone, para depois estarem vendendo aí o cobre. A dupla foi arrancada de um porte, onde estava pendurados na rua Jutaí, e aí a população pegou esses cabra, Paulo Guerra, e meteu-lhe a peia. A polícia chegou a tempo de evitar que eles fossem mortos, e isso aconteceu, Paulo Guerra, na zona leste da cidade, no bairro Jorge Teixeira. E tu aí, ladrão, tá de bobeira, rapaz, aproveita a quarentena, vai roubar fio lá no Jorge Teixeira, vai? Vai pra te ver o que o pessoal faz. Moçada lá, parabéns ao pessoal do bairro Jorge Teixeira, que deram uma pisa nos bandidos de fio. Você, ladrão, tem vaga aberta para roubar fio lá no Jorge Teixeira, e vai lá pra te ver o que acontece com teu couro. Eles apanharam, e apanharam, e apanharam muito e merecidamente. Pronto Socorro, vinte e oito de agosto. O plantão de ontem para hoje, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi considerado tranquilo. Entretanto, uma pessoa deu entrada, vítima de acidente de trânsito, bastante ferida, foi logo atendida pelos anjos da vida, do Pronto Socorro, vinte e oito de agosto. Do Pronto Socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O plantão também foi tranquilo. Entretanto, algumas ocorrências, sim, aconteceram, e foram pessoas levadas em estado grave ao Pronto Socorro, João Lúcio. O caso de um homem que foi barbaramente agredido por populares também na área do bairro Jorge Teixeira. É aquele lá do fio de cobre que pegou peia, teve que ser levado por um socorro. Toma ali. Além também, Paulo Guerra e ouvintes, de um homem que sofreu um gravíssimo acidente de trânsito ontem, na rua Doutor Pegoraro, ali próximo ao campo, Coração do Zumbi, no bairro Zumbi dos Palmares. Esse homem que ficou gravemente ferido, teve a perna praticamente decepada, que sofreu um acidente. Ele vinha pilotando sua bicicleta, quando de repente perdeu o controle, e acabou batendo em um carro que vinha subindo a ladeira. Esse homem ficou gravemente ferido. Uma ambulância do SAMU fez logo os primeiros atendimentos, daí ele foi levado ao Pronto Socorro, João Lúcio, onde deu entrada, era por volta de vinte e uma horas. Era noite de ontem. Pronto Socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, um homem também vítima de atropelamento. Dava entrada ontem em estado grave. Ele foi levado por uma ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local, e deixou esse homem que estava ferido. Logo, logo depois, logo depois dos primeiros atendimentos no SAMU, ele já chegou sem perigo de partir desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Noite de ontem, o homem chegou gravemente ferido no Pronto Socorro, Platão Araújo. Ele havia levado uma estocada, uma facada, uma facada na barriga. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que esse homem levou essa facada de um homem desconhecido. Rapidamente, ele foi atendido pelos profissionais do Pronto Socorro, Platão Araújo. Você que vai ao Platão Araújo é sempre muito bem atendido. A começar pelos, pelos vigilantes, pelos seguranças lá, que são pessoas preparadas, atendem muito bem no primeiro momento. Daí, são entregues, a pessoa ferida, os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos e enfermagens estão lá todos os dias, vinte e quatro horas, a fim de salvar as pessoas que estão precisando de ajuda. É sempre assim, no Pronto Socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, apanhou amurros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, esse homem também estava completamente embriagado e teria passado a mão nas partes vítimas de uma mulher que estava acompanhada. Rapaz, o namorado dela, o companheiro dela, deu-lhe uma pisa, quebrou a cara, quebrou o dente, quebrou uma costela, cabeça ralada, todo quebrado, olho inchado, cabeça cheia de hematoma e ainda foi pouco, mereceu, mereceu essa pisa, está agora lá, todo enfaixado, todo quebrado, com soro no braço, e muito estocendo, que lhe desocupe logo o leito, ou seja, parta logo dessa, para pior. noite, madrugada e agora, e agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora, quem foi para a pedra, nas últimas horas na cidade, aliás, noite e madrugada, onde a bebedeira, a cachaçada, um som alto, pesa no meio da rua, nem parece que tem covid aí na área do centro da cidade, rapaz, ninguém fiscalizou não, o bar cinco estrelas ficou aberto, e todo mundo tomando cerveja, tomando cachaça, se embriagando, uma mesa bem do ladinho da outra, e todo mundo se embriagava, no bar cinco estrelas, no centro da cidade, na avenida Getúlio Vargas, hoje, deve ter rock de novo, aí no bar, cinco estrelas. execução, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi executado no bairro Terra Nova, trata-se do Elimar, é gostoso te amar, é gostoso te amar, essa é do Elimar Santos, esse daqui, Elimar Santos tá vivo, mas o Elimar daqui de Manaus acabou morrendo, ele foi barbaramente assassinado, em uma escada, ele conversava com amigos em uma escada, quando de repente apareceram, dois homens, dois assassinos, revestidos, vestidos, possuídos pelo espírito da morte, eles chegaram com uma pistola, e dispararam, é tu que é o Elimar, então toma, um, dois, três, quatro, foram balaços pelo corpo, e a vítima, não resistiu aos ferimentos, e morreu, você aí na mesa de som da difusora, pegue a chave, e abra logo a gaiola do passarinho da morte, que daqui a pouco ele canta, e atenção, um homem foi encontrado morto, um homem foi encontrado morto, na área da lida Cachoeira do Tarumã, lá na Cachoeira do Tarumã, naquela Cachoeira Alta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um corpo foi encontrado, muito difícil acesso até o local do corpo, o corpo de bombeiros teve que ser acionado, para que o homem fosse rapidamente, que fosse resgatado de lá o corpo, para que chegasse até o carro-tumba do Instituto Médico Legal, isso aconteceu, Paulo Guerra, já era tarde de ontem, quando esse corpo fora encontrado, lá na Cachoeira do Tarumã, área muito procurada também, para a realização dos... de... uma concentração de macumbeiro, sempre tem por ali, para fazer os espaços, para fazer aquela coisa lá toda, do ritual de umbanda. Morte. Dentro de um saco, o corpo de uma mulher até o presente momento não identificada, o corpo foi encontrado dentro de um saco, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, isso aconteceu nas dependências da Reserva Duque, no bairro Cidade de Deus, o corpo estava enrolado, dentro de um saco, e a mulher despida, a mulher estava nua, o corpo, a mulher aparentava ter aí, entre vinte e cinco e trinta anos de idade. Ela foi estrangulada, ao lado do corpo estavam, algumas trouxinhas de droga, e possivelmente, o crime tem a ver aí, com o tráfico de droga, já que algumas pessoas ali, já tinham visto essa mulher, usando droga naquela área, ali da Reserva Duque, ali na área do bairro Cidade de Deus. Não é a primeira vez, que se encontra cadáver, lá na área da Reserva Duque, até o cemitério, clandestino, já fora, encontrado naquela área, da Reserva Duque, uma das maiores reservas do mundo, é ali, na área da avenida, da avenida principal, do bairro Cidade de Deus, ali nas proximidades, da sede, da entrada, da Reserva Duque. o Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, muitos acidentes de trânsito no dia de ontem, e a gente fala sempre, se beber, não dirija, mas se você beber e dirigir, a pedra do IML te espera. Muita gente também, Paulo Guerra, se embriagando também, na noite e madrugada, as informações não contam, de que, ainda há pouco, um homem saindo de um motel, na área aqui da zona leste da cidade, dirigindo um Costa Sedan, ele saiu, Paulo Guerra, do motel embriagado, e se chocou com o corte. Muita gente vai, para o motel, para namorar, e se embriagar. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Depois de três dias de alívio, nos fregões globais, o mercado financeiro, voltou a ter um dia de nervosismo, a bolsa de valores caiu, e voltou a se aproximar, dos setenta mil pontos, o dólar subiu, e voltou a ser vendido, acima de cinco reais, cinco e dez, o índice Ibovespa da B3, a bolsa de valores brasileira, fechou aos setenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove pontos, com queda de cinco vírgula, cinquenta e um por cento. O índice operou em baixa durante todo o dia, seguindo o dólar comercial, que terminou o dia vendido, a cinco vírgulas cento e sete, com alta de zero vírgula cento e onze, ou mais vírgula, é dois vírgula vinte e dois por cento. Nos Estados Unidos, a bolsa teve um dia de realização de lucros, quando os investidores vendem ações para embolsar ganhos, após três dias cegueiros de alta. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque, caiu quatro vírgula zero seis por cento, mesmo com aprovação pelo Congresso Norte-Americano, de um pacote de estímulos de dois trilhões, para reativar a maior economia do planeta. Trinta e um vírgula um milhões de brasileiros, dezesseis por cento da população, não tem acesso a água fornecida por meio da rede geral de abastecimento. Setenta e quatro vírgula dois milhões, trinta e sete por cento da população, vivem em áreas sem coleta de esgoto, e outros cinco vírgula oito milhões não têm banheiro em casa. Onze vírgula seis milhões de brasileiros, cinco vírgula seis por cento da população, vivem em imóveis com mais de três moradores por dormitório, o que é considerado adensamento excessivo. Os números sobre condições de habitação são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. A intensificação da guerra de preços do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, que tinha dado uma trégua nos últimos dias, voltou a pressionar o mercado. Os dois países estão aumentando a produção de barris, o que tem provocado uma redução na cotação do produto. O barril do tipo Brent voltou a cair. Por volta das dezoito horas de ontem, a cotação estava em vinte e cinco dólares, dez centos, com recuo de quatro vírgula setenta e um por cento. A Organização Mundial do Turismo, agência da ONU, com sede em Madri, prevê um retrocesso de entre vinte e trinta por cento do turismo internacional em dois mil e vinte, na comparação com o ano passado devido à pandemia do coronavírus. Uma queda estimada de entre vinte e trinta por cento poderia ser traduzida em uma redução do faturamento do turismo mundial de entre trezentos e quatrocentos e cinquenta bilhões de dólares, quase um terço do um vírgula cinco trilhão de dólares, gerados em dois mil e dezenove, destacou a organização em um comunicado. O desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay, de setenta e dois anos, morreu ontem à tarde no Rio de Janeiro. Segundo divulgou seu perfil no Facebook, ele estava com leucemia e contraiu o coronavírus, que acabou causando sua morte. Azulay estava internado há duas semanas no centro de tratamento intensivo da clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. O Senado votará na próxima segunda-feira o pagamento de um auxílio emergencial por três meses no valor de seiscentos reais destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. O presidente da Casa Davi Alcolumbre, democrata do Amapá, confirmou a votação para o início da próxima semana em postagem no Twitter. Pelas manifestações de senadores nas redes sociais, a expectativa é que a medida seja aprovada sem objeções. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Kitzel, fez um pronunciamento na noite de ontem por uma rede social, no qual afirmou que vai decretar mais quinze dias de distanciamento social a partir da próxima segunda-feira. Falar para as pessoas irem para a rua hoje é criminoso, disse o governador, sem citar nomes. A Frente Nacional de Prefeitos voltou a criticar nesta sexta-feira a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao combate ao novo coronavírus e alertou que o fim da contenção social pode levar ao colapso no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em ofício enviado a Brasília, a entidade promete que governadores municipais vão à justiça para transferir responsabilidades cíveis e criminais ao governo federal em relação às ações adotadas e suas consequências. Nesta sexta-feira, a Justiça Federal proibiu que o governo federal adote medidas contrárias ao isolamento social como forma de prevenção ao novo coronavírus. Foram suspensos a validade de dois decretos editados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que classificaram igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais que poderiam funcionar mesmo com proibição de aglomerações em estados e municípios. A medida da Justiça Federal de decisão liminar tem efeito imediato e deve ser cumprida em todo o Brasil. O governo federal decidiu nesta sexta-feira restringir por trinta dias a entrada de todos os estrangeiros no país por voos internacionais. A medida entrou em vigor na próxima segunda-feira e foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e é assinada pelos ministros Walter Souza Braga Neto da Casa Civil, Sérgio Moros da Justiça, Tassiso Gomes de Freitas da Infraestrutura e Luiz Henrique Mandetta da Saúde. Conforme o texto publicado pelo governo, a restrição não se aplica a estrangeiros com residência em caráter definitivo em missão a serviço de organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro, conjuntos companheiros, filhos ou pais de brasileiro e portadores de registro nacional migratório. Em nova atualização do Ministério da Saúde, o número de mortes no país por causa do novo coronavírus chegou a noventa e dois contra setenta e sete registradas na quinta-feira. O resultado significa um aumento de dezoito por cento em relação à quinta. Em comparação com o início da semana, quando eram vinte e cinco óbitos, o número multiplicou por três vírgula sessenta e oito vezes. A taxa de letalidade chegou ao máximo da semana, ficando em dois vírgula sete por cento. O total de casos confirmados saiu de dois mil novecentos e quinze para três mil quatrocentos e dezessete nesta sexta-feira. O resultado marcou um aumento de oitenta por cento nos casos em relação ao início da semana, quando foram contabilizadas mil oitocentos e noventa e uma pessoas infectadas. O governo dos Estados Unidos autorizaram o recrutamento de militares da reserva para atuar no combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump reforçou que a ordem do executivo permitirá a mobilização de médicos militares. A Itália mostra que coronavírus pode atacar jovens com gravidade. A cidade de Predampio, na Emília, Romana, está de luto por Ambreia Tesei, de vinte e seis anos. Ela era chefe dos escoteiros e tinha ótima saúde. Morreu com a covid-dezenove. Nesta sexta-feira, a Itália viveu o seu recorde de mortos nesta pandemia. Novecentos e sessenta e nove de quinta para a sexta-feira. E ultrapassou o número de contagiados na China, com mais de oitenta e seis mil positivos. Às dezoito horas, hora da Itália, o Papa Francisco caminhou embaixo de chuva na Praça São Pedro, vazia, e subiu aos degraus do sagrado da Basílica. Estava ofegante quando iniciou as orações pelas vítimas e para que o mundo consiga enfrentar esta pandemia. Uma dor tenebrosa se abate sobre o mundo, disse o pontífice. Francisco rezou diante do crucifixo e, segundo a tradição cristã, salvou Roma da peste do século dezesseis e o beijou. Uma pequena capela foi montada em frente à porta da Basílica Vaticana e ali solitário, Francisco rezou silenciosamente. Depois falou que somos todos humanos e estamos no mesmo barco. Pelo menos dois vírgula oito bilhões de pessoas, o que representa mais de um terço da população mundial, vivem atualmente sob algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço da covid-dezenove, doença provocada pelo novo coronavírus, aponta um balanço da agência France, France, AFP, no momento em que a pandemia se acelera em uma taxa exponencial, os últimos cem mil novos casos no mundo foram registrados em apenas dois dias. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os países tomem medidas duras que favoreçam o isolamento físico das pessoas, apesar do custo social e econômico significativo. Seis horas e cinquenta e três minutos, os destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado, o Globo do Rio de Janeiro. Decreto de Rilson vai prorrogar as medidas de isolamento social no Rio por mais quinze dias. Folha de São Paulo, Estados Unidos tem mais de cem mil casos de covid-dezenove, são mil e seiscentas mortes. O estado de São Paulo, procuradoria pede a justiça que obrigue Bolsonaro a retirar campanha, Brasil não pode parar. Correio Brasiliense, Brasil registra noventa e duas mortes e tem três mil quatrocentos e dezessete casos, BF confirma primeiro óbito. Valor econômico, Banco Central anuncia quarenta bilhões para financiar folha de pequenas e médias empresas. Estado de Minas, comerciantes fazem carreatas pedindo reabertura de lojas em BH e região. Jornal do Comércio no Recife, governadores do Nordeste dizem em carta que Bolsonaro promove atentado à vida. Fortaleza Diário do Nordeste, Brasil fecha fronteiras aéreas e estrangeiros a estrangeiros de todas as nacionalidades. Porto Alegre zero hora, polícia civil e brigada militar informam que áudios sobre supostos arrastões em Porto Alegre são falsos. As edições de empresas locais, o centenário Jornal do Comércio, governo apresenta pacote contra covid dezenove. A crítica, novo pacote contra a pandemia no Amazonas, Diário do Amazonas, só isolamento contém covid dezenove, alerta FVS. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg e Jota Rai na editoria de polícia Alberto Peregrini. A sonoplastia foi Jan Santos. Apresentação Paulo Guerra.